Bom, meus amores, então vamos começar essa maquiagem. Pra começo de conversa, o garfo que eu vou usar é um garfo de plástico, tá? Esse garfo de plástico é bem legal porque ele tem a cor do garfo normal, né? Que é cinza. Ele só não é metalizado, mas ele tem a cor de um garfo normal e ele é bem durinho. Então, nós vamos precisar de um garfo de plástico. Eu vou quebrar ele aqui assim, ó. Pelo menos eu vou tentar, né? Então eu vou quebrar esse garfo. Bom, quebrei o garfo, ó. E eu quebrei essa partezinha bem rente, tá vendo? Eu tirei porque eu quero só essa partezinha mesmo, porque essa partezinha ela vai aqui assim. Ó, tá vendo? E essa partezinha aqui a gente reserva porque a gente só vai usar depois. Eu vou começar colando essa partezinha aqui, onde eu quero que esse garfo saia. Ó, aqui. E eu vou colar ela com verniz para postiços da Katarine Hill. Mas serve látex também, se vocês não tiverem verniz para postiços, tá? O verniz para postiços vocês encontram facilmente na internet. E ele é baratinho, acho que custa cerca de 20 reais. Então eu vou passar o verniz no garfo aqui atrás e vou colar aqui no rosto. Bom, gente. Além do verniz para postiços, eu coloquei um pouquinho de látex também, tá vendo? Só para reforçar, para segurar aqui melhor. Agora eu vou vir com a massinha mágica e vou cobrir aqui assim desse garfo para a gente começar a esconder e fingir que ele realmente furou a nossa pele. Então eu vou vir com tanto assim e vou aplicar. É bom porque essa massinha também vai segurar o garfo, então ele já fica mais presinho. Vou passar bastante e depois eu venho moldando. Com o dedo molhado, agora eu vou moldar. Se tiver muita massinha, conforme aqui tem, vocês podem tirar, tá? Depois de moldar, eu vou vir com a própria espátula assim que nós aplicamos a massinha mágica e eu vou segurar o garfo aqui e vou levantar aqui assim, ó, para fingir que ele realmente furou a nossa pele e ficar isso aqui tudo bem feio, assim, bem mastigadinho. Bom, depois de já dar uma mastigadinha assim na massa, eu vou vir impermeabilizando com látex. Então eu vou passar látex em cima de toda a massinha para impermeabilizar. Quem me pergunta se pode ser com cola de escola? Não, gente, em cima da massinha só pode ser látex, tá? Bom, agora que esse látex já secou, eu vou vir igualando só um pouquinho o tom de pele. Então eu vou passar o BB Cream que eu tava no rosto, que eu já nem tô quase, mas só para dar uma disfarçadinha de leve. E bato com o dedo para ficar mais natural. Bom, agora eu vou vir com aquela palhetinha que vocês já conhecem e vou usar o vermelho para botar aqui nesse machucado. Passa um pouquinho fora também. Vou utilizar também o preto para dar um pouquinho de profundidade aqui, ó. Na pontinha desse garfo, eu vou pegar um pouquinho dessa massinha a mais, que eu vou colocar aqui assim, ó, como se ele tivesse realmente arrancado a pele, ó. Então eu vou botar uns pedacinhos assim de massa para fingir que quando ele entrou, ele trouxe a pele junto. Agora é a hora do sangue, que é a parte que eu mais gosto. Eu vou colocar, então, o sangue vermelho primeiro. E vou tentar colocar aqui em volta também. Vocês podem ver que eu sujei de vermelho a toda a volta do machucado. Vou sujar também a boca, né, porque afinal de contas ele entrou aqui na boca. Vou sujar também o garfo, né, afinal de contas o garfo entrou. E vou sujar também a pontinha aqui onde está com a pele. Bom, aí agora eu vou pegar aquele pincelzinho de pentear a sobrancelha, vou botar um pouquinho de sangue e vou espirrar no rosto, como se quando esse garfo entrou, ele realmente tivesse espirrado. E isso suja muito as unhas, mas... Agora eu vou vir com sangue comestível, tá, gente? Não é o sangue normal, é o sangue comestível e vou passar dentro da boca. Eu gosto sempre de fazer isso com uma toalhinha do lado, quando eu vou mexer com sangue, e eu faço isso sempre com uma toalhinha preta. Então eu vou vir com sangue comestível e vou sujar a boca. Muita gente pergunta se mancha meu aparelho. Não, gente, não mancha. Assim que você escova os dentes, esse sangue sai. Super facinho. Pra quem me pergunta também se sangue tem gosto de mel, tá? E se você não gosta de mel, ou se você não gosta desse gostinho de mel, é melhor você não experimentar. E pra finalizar essa maquiagem é muito simples. Eu só vou pegar o cabinho que eu cortei do garfo e vou colocar assim na boca. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tirei o cabinho pra poder falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Foi super simples, super rapidinho. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu gostei aqui embaixo pra mim. Deixa o seu comentário que também é muito importante. E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.